Música Pra mim quem não quer ter vida de luxo Os carros muito loucos, viagens pelo mundo Eu sonhei com uma vida bela de rei Mas eu sei, nasci sofrendo e sou herdei Jamais vou deixar meus ideias naufragar Sou pique de favela, nem pensar em se entregar Olha eu aqui rapá, pensou que eu não vinha Disposto eu tô no jogo, a madame perde a linha Eu sei que não tá fácil, vários bica atrás do lado O boy se achubando dentro da BMW Fala que é bandidão e é com nós na missão Nem conhece a real, nem tem instinto de ladrão Cê sabe qual que é, quem é, só na migué Tá pronto pro que der e vier, sempre na fé Em busca de melhora, meu povo agora chora Minuto de tristeza traz estima pra vitória Nada melhor, lutar com o que está no suor Não sou mais que ninguém, muito menos o pior Vê só, veja como é meu parceiro Vê só, pra sobreviver só guerreiro Tem hora que o pensamento é cabuloso Desigualdade é mata e faz maluco chapa o globo Será que cê entende? Não sei se compreende Pra mim nada foi fácil, tive que olhar pra frente Minha mãe sempre presente, nunca me deixou sozinha Ela que me ensinou o lado certo e o caminho Na vida adulta sempre tem uma saída Não pense que acabou porque um dia o jogo vira Deus dá o problema pra poder ver vitória Se não bater de frente não haverá glória É assim, você por você e eu por mim Vista grossa tem de monte querendo ver o meu fim Diz pra mim onde cê quer chegar Se põe no seu lugar Tem que saber andar Onde quer chegar Diz Diz Diz